Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer aqui para vocês mais uma decoraçãozinha desse bolinho lindinho Eu não quero, meu amor, de mecânico Para começar, esse nosso bolo, ele tem 10 centímetros de altura por 25 centímetros de diâmetro Eu vendo a ele como 35 fatias, para servir 35 fatias Ele é massa, sabor baunilha, manteigada e o recheio é de ninho com abacaxi Nossa decoração aí, esse azul que eu usei aí, nós só vamos usar duas cores Que é o branco e o azul, é uma decoraçãozinha super simples e fácil de fazer Eu usei o azul, o azul anis da Mix e deixei o nosso chantilinho na cor branquinha mesmo Como vocês viram aí, eu apliquei o chantilinho com o bico de confeitar Com o bico não, meu amor, só com um saco de confeitar Fiz um cortezinho na ponta dele e fui espalhando esse meu chantilinho Depois vim com a minha espátula de alisar, vim com essa espátula de textura Essa espátula não tem numeração, meu amor Mas se você pesquisar na shopping, no mercado livre É só pesquisar por espátula que vai aparecer vários modelinhos Mas aí é só você escolher, essa minha é de inox Fizemos nossa decoraçãozinha, limpei a tábua bonitinho, direitinho para o nosso cliente E aí também nesse bolo eu passei um pouco de glitter nele Foi pouquinho, só para dar um charme a mais nesse nosso bolinho E tem o nosso tope, esse nosso tope foi feito pelo aplicativo Pixel Lab Você também pode fazer aí na sua casa Você faz, se você não tiver impressora, você manda para alguém imprimir, né? Você manda numa gráfica, imprime e você recorta na sua casa Que aí fica muito mais fácil você fazer com capricho que fica lindo os seus topes Tá bom, meus amores? E o videozinho nosso de hoje foi esse, um videozinho rapidinho Só para trazer uma decoração aqui para vocês Então fiquem com Deus, um beijão para vocês E até um próximo vídeo E, ah, eu já ia me esquecendo Por favor, meus amores, se você chegou até aqui no final do vídeo Não deixe de se inscrever não, viu? Compartilhe e comente aqui Muito obrigada, um beijão para vocês e tchau Um beijão para vocês